A reforma da Previdência aqui foi aprovada, inclusive tem sido ressuscitada. Fala-se do senhor contra a reforma da Previdência. Como é que o senhor viu? Se eu fosse votar novamente, votaria do mesmo jeito que eu falei. Não mudo um milímetro, não tiro uma vírgula. É preciso compreender uma coisa. A reforma da Previdência do Estado do Piauí é uma imposição federal. O Estado não tem alternativa. Ele não tem o direito de fazer ou não fazer. Ele só pode fazer, sobre pena do Estado não acessar recursos federais. Qual é o Estado que vai abrir mão disso? Então, se tem alguém que tem se responsabilizado, são os deputados federais da oposição daqui, que lá do PP, do PSB, inclusive, do PV, votaram essa reforma danosa e aqui o Estado só cabe fazer adequação. O Estado não tem alternativa. Então, eu não mudo uma vez do que disse. A reforma é danosa e ela foi imposta pelo governo federal e o Estado tinha que fazer adequação obrigatória. O PP não é aliado aqui? Ou está saindo? Não entendi. O PP não é aliado aqui? O PP nacional votou com a reforma. Eu estou dizendo é porque a Lucy, que é do PP, fez uma grande campanha contra e ela não consegue justificar o que o PP votou. É a reforma federal. Ponto. Estou colocando neste ponto. Então, não é questão de crítica. Eu estou apenas fazendo referência a um fato concreto. porque o PT local, e nós votamos contra a reforma federal, não tinha alternativa aqui, porque a adequação é obrigatória. É que nem você imaginar que a Constituição de 88, o Estado do Pai, podia fazer uma adequação confrontando. Isso não existe. Nós temos uma federação. Então, é obrigado a separar as coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.